Já se inscreve e vamos girar porque olha aqui, a informação que acaba de chegar, ela é um pouquinho preocupante, tá? A gente fala a respeito da saúde da jornalista Sandra Annenberg, uma das maiores âncoras, né, que eu diria nesse Brasil, tá? A Sandra Annenberg, ela foi parar num hospital após uma reação ali, digamos, venenosa, né? Ela tava sentindo muita queimação e muita dor e foi isso que definiu a própria Sandra Annenberg pra justificar o ferimento que ela teve no pé, provocado por uma taturana venenosa. Ela usou o Instagram na madrugada dessa sexta-feira pra mostrar, né, mais alguns detalhes sobre o que aconteceu e o porquê que ela foi parar ali no hospital. Ela precisou ficar internada, né, tomou soro e ela disse o seguinte, alguém sabe que bicho é esse? Pisei nele e meu pé está pegando fogo, uma dor insuportável, socorro, comentou ela na legenda da publicação. Vai pra um posto de saúde, essa lagarta é perigosa, disse um seguidor dela, né? Taturana Bezerra, dor, febre, procure atendimento médico, disse outro seguidor da Sandra Annenberg. É uma lagarta, né, gente, que é bem preocupante, não é uma das mais, mas é preocupante porque ela dá uma reação alérgica que pode acabar levando a pessoa a ter febre. E a gente sabe que em casos de reações alérgicas mais graves, às vezes a pessoa pode ter até o fechamento da glote, não consegue respirar, acaba até morrendo, dependendo do estado dessa alergia, né, Gui? É, Dan, eu não sei se a nossa produção vai ter a imagem, mas essa lagarta, né, que ela acabou pisando sem querer, ela parece uma folha. Se você olha, assim, né, muito rapidamente, você não percebe que é uma lagarta, né, que é um bicho vivo, uma coisa, assim, perigosa. Que, felizmente, né, ela conseguiu, através aí do Instagram, né, de uma maneira mais moderna, né, perguntar, né, pros seguidores e falar o que ela tava sentindo. E aí ela conseguiu meio que entender que tipo de bicho que era aquele e como que ela devia proceder, né? É verdade, ó, a gente tá vendo aí os comentários, né, a imagem dessa lagarta que ela publicou. E aí ela disse, alguém sabe que bicho é esse? Pisei nele e meu pé está pegando fogo. Uma dor insupotável, socorro. E alguns minutos depois, a gente consegue abrir os stories? Abre ali os stories da Sandra, ou alguns momentos depois ela publicou essa imagem ali no hospital tomando soro, tá? Acho que deu pra ver ali, a gente não pode mostrar agulhas aqui no YouTube, mas acho que deu ali pra você ver, tá? Então a Sandra Annenberg precisou ser internada, passou, né, por um exame médico pra saber o que que era. Como o Gui falou, a lagarta parece mesmo uma folha e fica até como um aviso, né? Às vezes a gente anda descalço na rua, no mato, né? Mais pra cidades de interior, né, que as pessoas andam descalços ali na rua. Mas é bom evitar sempre um chinelo, porque, olha só, uma coisa inocente, né? Às vezes pensou que era uma folha, pisou ali e teve uma reação alérgica, que pode ser muito mais grave numa criança, por exemplo. Que tem mais costume de pisar descalça, deixa chinelo e tudo mais. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Porque no caso da Sandra, ela precisou ir ao médico, tomou ali soro, né, com a medicação. Mas se é uma alergia mais grave, pode fechar a glória e a pessoa pode vir até a falecer. Então tem que tomar bastante cuidado. Essa notícia acabou circulando ali pelos portais de fofoca, pelos jornais, a respeito da internação da Sandra Annenberg. Porque ela é muito querida pelo público brasileiro, né, Gui? É uma das maiores âncoras que nós temos aqui. Que inclusive tá no Globo Repórter, mas eu sinto uma falta dela no Factual, ali no Ao Vivo. Porque ela é realmente uma excelente jornalista, uma excelente apresentadora, que tá passando por esse problema de saúde. Mas a gente deseja que melhoras, viu, Sandra? Queremos muito em breve ver você sorrindo e apresentando de novo, né? Com certeza. Eu ia soltar uma coisa aqui. Não vou soltar. A Patrícia tá tendo a redenção dela, né? Mas seria legal ter um encontro com a Sandra Annenberg, né? Com certeza, com certeza. Só jogar aí 2024. É, imagina. A Globo já tá tendo que se movimentar, né? O SBT já prometeu um programa novo pras manhãs. Então quem sabe a gente não vê aí um encontro com a Sandra Annenberg. Eu acho que em quesito profissionalismo, as duas são muito profissionais. Mas em quesito carisma, a Sandra, ela tá disparadíssima ali na frente, tá? Melhoras pra Sandra Annenberg. A gente vai continuar acompanhando e atualizando aqui no nosso Papo de TV também, tá bom?